Hoje eu venho com a dica para o seu feriado, para o seu momento de descanso, para quando você quiser, porque essa é uma história inédita, ou pelo menos é uma história diferente de tudo que a gente já viu em Demons Layer até agora. Imagina um mundo em que Rengoku não morreu, o Zui tá inteirão, extravagante, conquistando várias pessoas, porém nem um pouco ferido, aposentado, debilitado, muito pelo contrário. Imagine um mundo em que a irmã da Shinobu jamais faleceu lutando contra demônios, porém os demônios, ou pelo menos aqueles personagens, ainda existem. Essa é uma história, um spin-off oficial de Kimetsu, que finalmente chegou com alguns episódios aqui no Brasil, oficialmente eu quero contar para vocês, divide porque você deveria conhecer essa história, porque ela vai preencher o seu coração neste momento de descanso, ou sobretudo de saudades, enquanto Kimetsu não volta. Bora comigo! Mas antes disso eu preciso falar com vocês de outra história inédita também, que é sensacional. Imagina comigo! Duas irmãs que logo cedo sofrem com incêndios criminosos, um fogo que se alastra e acaba com o seu lar, com toda moradia de animais, pessoas de toda uma comunidade. Irmãs essas que acabam sendo separadas e precisam seguir caminhos diferentes para batalhar contra essas atitudes horrendas. Recebendo a ajuda de um ser místico no caminho, Ari e Tai viverão aventuras e perigos enquanto tentam se reencontrar e batalham para salvar a si mesmas e toda a sua comunidade desses incêndios criminosos. E essa não é qualquer história, porque essa é uma história que se passa no Brasil, sim, no Pantanal. Eu tô falando pra vocês de Entre as Estrelas, que é um jogo 100% brasileiro do Split Studio, que é um estúdio de animação e jogos lá de São Paulo, e que contará, portanto, a história dessas duas irmãs indígenas e um cenário brasileiro e uma história que, infelizmente, parece muito real. Entre as Estrelas será um jogo de plataforma 2D com muita aventura, puzzles, combate, baseado em jogos, por exemplo, como Ori, Child of Light. E esse projeto nasceu em uma campanha do Catarse, numa meta de 150 mil reais que já foi batida. Ou seja, o jogo vai sair. E você pode ajudar nesse jogo e valorizar uma produção 100% brasileira, porque, apesar da primeira meta cumprida, existe uma segunda meta de 375 mil a ser batida no Catarse, catarse.me barra Entre as Estrelas, ou link na descrição pra vocês, com o prazo de apoio até 27 de fevereiro, daqui a pouquinho, pra garantir a história completa da Ari e todas as formas do Encantado, tudo desenvolvido ao máximo nesse jogo, e eu tô muito ansiosa por isso, então bora ajudar nessa campanha. Ah, e é bom dizer que 15% de tudo que for arrecadado vai pra comunidades indígenas. E pra vocês terem mais informações e super detalhes atualizados diariamente sobre Entre as Estrelas, é só vocês seguirem nas redes sociais, TikTok, Instagram e Twitter, arroba Split Studio BR. Os links, como sempre, estarão todos na descrição e bora apoiar essa campanha, porque entre várias recompensas, tem, por exemplo, aulas de animação pra você conseguir fazer animações em estilo anime, como essa de Entre as Estrelas, direto com a Split Academia. Sendo que 10% dessas bolsas também serão direcionadas para estudantes indígenas, o que é sensacional. Fãs de anime, fãs de game, fãs da cultura brasileira, bora apoiar essa produção 100% nacional. Confiram depois na descrição e bora compartilhar. Oi, eu sou a Gabi Xavier e hoje estou aqui para contar pra vocês sobre Kimetsu Academy. Alguns poucos episódios que são baseados em um mangá, um spin-off, como eu disse, oficial, que já existe, tem todo um aprofundamento, que é bem interessante, eu posso trazer em outro vídeo. Porém, que foi animado há um tempinho atrás pelo mesmo estúdio de Demons Leia, UFO Table, e que tem toda a qualidade, traço, vozes, toda a personalidade e alma de Kimetsu, mas num ambiente completamente novo. Kimetsu no Yaibo, Demons Leia, se passa na era Taisho. Quando a gente vê ali espadachins, mesmo um trem para alguns, como o Inosuke ou o próprio Tanjiro, é algo extremamente moderno, diferente, parece um monstro para o Inosuke. E aqui a gente vê esses personagens nos tempos atuais. E o foco é na escola. É uma coisa bem comum, existe com Shingeki, várias outras histórias, trazem personagens de um outro universo que a gente conhece para uma realidade dentro do universo estudantil. Acredito que porque é mais fácil você consolidar histórias, micro-histórias, narrativas dentro daquele espaço limitado, mas porque também é um mega clichê e não no mau sentido. Vários outros animes e mangás se passam nesse universo e é legal para você contextualizar personagens tão sofridos, mortos, fantasmas e vilões, eventualmente, num local tão cotidiano. Em que grande parte do público vai se reconhecer ou porque estão nesse ambiente até hoje ou porque passaram há pouco tempo, ou mesmo há muito tempo, a escola marca todo mundo. Faz muito sentido. E por isso que Kimetsu Academy, apesar de poucos episódios, se transforma num grande fanservice. Até porque ele não descaracteriza os personagens e é sempre bom eu já deixar isso bem claro. Se o Giyu é mais quieto, contemplativo, lá na história que a gente vê na era Taishou, como espadachim da água, rastira da água, aqui na escola, mesmo sendo o professor da turma do Tanjiro, do Inosuke e do Zenitsu, ele ainda será aquele Giyu, com algumas, claro, dinâmicas diferentes, pois ele é um professor dentro de uma sala de aula moderna, mas ele ainda será o Giyu que a gente conheceu. A diferença é que eu acho que aqui traz uma pimentinha, um tempero que é muito legal para quem gosta e é fã deste universo. Se você não é fã, sério, gente, eu acho que não tem motivo para você estar nesse vídeo, a não ser que você seja muito curioso ou talvez você goste simplesmente de sentar, qualquer coisa que tem Demonsley, você clica e xinga. Acontece em pessoas assim o tempo todo, não recomendo que seja. Bem, mas para quem é fã, é muito legal porque eles trazem, às vezes, alguns olhares, falas e diferenças que talvez, por exemplo, o Giyu não tivesse espaço para mostrar, para evidenciar, ainda que um pouquinho, naquele outro mundo canônico, ou da era Taishou, em que ele precisa estar focado em se vingar pela irmã que ele perdeu, se vingar pelos amigos que ele perde a todo tempo nessa batalha contra Onis, que só se espalham e só ficam mais poderosos. Então, não tem tempo para ele ficar constrangido, para ele sentar num cantinho e comer durante o seu recreio como professor, para ele correr atrás de um aluno numa cena que é mais cômica. A gente assistir esses personagens tão queridos num ambiente descontraído é um calorzinho no peito, para além de ser, é claro, como eu disse, um preenchimento de pontas de saudade nesse vazio que a gente está enquanto não chega a nova temporada, que é daqui a pouco. Por exemplo, os irmãos Camado. Os irmãos Camado, nessa história, não são filhos de pessoas que estão lá mexendo com carvão, nem sei, carboeiros, como chama isso, não sei. Na verdade, eles são filhos de pessoas que mexem com padaria, donos de padaria muito famosos, um pão fresquinho maravilhoso. É um negócio familiar de muito tempo, então, ainda tem aquele histórico semelhante ao que a gente conhece dos Camado na era Taisho. Mas é que não faria sentido que eles mexessem com carvão, porque isso não é o principal, ou um dos principais combustíveis, ou fontes de calor que as pessoas utilizam, como era naquela era. Então, eles se reinventaram, agora eles fazem outra coisa. Também é um trabalho muito menos sofrido, imagino eu, do que naquela época, com essa questão do carvão. A Nesco, aqui, ela aparece numa versão mais nova que o Tanjiro, mais ou menos parecida em traço, em tamanho, em proporções, do que a Nesco ou o Oni dentro da caixinha, mais pititinha, uma turma mais nova do que do Tanjiro, e ao invés de usar um bambu, ela usa um pãozinho na sua boca. O Tanjiro ainda é 100% o Tanjiro, ainda é muito amigo de Inosuke e Zenitsu, que também são muito eles. Da mesma forma que o Tanjiro, nessa história, ele é justo, ele é muito colega, amigo, companheiro, tem um senso de moral e coisas corretas muito grande. Inosuke também é vida louca, vai de camiseta aberta, peitoral à mostra, de vez em quando coloca uma cabeça de javali, porque, não sei, porque ele gosta de fazer cosplay, não importa. É um universo, simplesmente, que ele ainda é gritalhão, expansivo, brigão, enfrenta até professor, corre do Sanemi, ele é o Inosuke, mas no ambiente escolar. Zenitsu, ele tem um destaque muito grande nesses episódios também, o que pode incomodar alguns, para quem vai sentir saudade dele no próximo arco, com qualquer pequena ou nenhuma aparição, aqui, ele está o tempo todo. Os três primeiros episódios, que é mais como uma apresentação, ele tem um grande destaque, na verdade, em todos os episódios, o Zenitsu aparece bastante, ele grita. Como tem uma pegada de humor muito forte nesses episódios de Kimetsu Academy, ele é um ponto forte, ele é alguém que é utilizado como gancho para tirar risadas o tempo todo. Se não funciona com você, aí pode ser incômodo, mas eu continuo achando que, no universo como um todo, ainda é gostoso assistir Kimetsu Academy pelo fanservice. Pílulas, doses bem pequenas para você se divertir e, por exemplo, aproveitar, como eu disse, e ver Kanai, irmã de Shinobu, que neste universo não está morta. Nesses episódios que foram lançados, ela só passa ali no fundo, mas na história que deu origem às páginas de mangá, aí tem um aprofundamento maior, não só dela, mas de Onis, que também estão neste universo, dentro da escola, que seja fora da escola, no ambiente político. Inclusive, Muzan é inserido nesse universo spin-off de uma maneira muito interessante. Como eu disse, os personagens, eles não perdem aquela essência que eles tinham como Onis. Mas, por exemplo, os Onis que estão ali e aparecem já nesses primeiros episódios, são crianças, jovens, que foram transformados por causa de circunstâncias que os levaram a aceitar essa transformação em criaturas horrendas. mas, por essência, eventualmente, eles não estariam nesse papel. Portanto, eles podem estar na escola como pessoas comuns. Os estudantes de Urokodaki, o Sabito, por exemplo, ele não lutou contra Onis, ele não passou por uma prova de seleção final. Então, faz sentido ele estar ali da mesma forma que a irmã da Shinoba, a Kanai. A Rengoku não passou dessa para uma melhor, porque, como eu disse, ele também não precisou lutar com Lua, inferior, superior, demônio nenhum. Então, ele é lá um professor de história. Ele ainda é cativante, ele fala sorrindo. O Zui, nesse universo, é o professor de artes. E ele ainda é extravagante, fora do comum, não quer ficar dentro da caixinha, a sua sala é toda explodida. E ele está lá pintando, sempre muito ligado às artes, o que faz completo sentido com a construção dele, mesmo como o Hashira, lá da era Taisho. É super popular com alunas, com mulheres em geral, porque o Zui é popular. E é muito mais impulsivo, por exemplo, do que Gyu. Gyu, que vocês vão ver, que ele fica no cantinho, comendo sozinho no pátio, mas que tem muito mais do que isso, se em algum momento vocês quiserem se aprofundar um pouquinho mais na história das páginas de Kimetsu Academy, que eu acho um spin-off muito assim, de novo, não é para ser profundo, não é para ser imensamente criativo, fora da caixinha, não. É uma base muito parecida de outros spin-offs, de histórias semelhantes, mas com os personagens de Kimetsu. A sua chance, de repente, de ver integrações entre personagens, que um morreu e o outro nunca se viu, e eles podem conviver ali, conversar, de você ver o Gyu sem graça, de você ver o Gyu falando um pouquinho mais, de você tentar entender, por exemplo, por que Gyu é mais sério, porque ele verbaliza ali a importância do olhar, do como ele é observador, do como ele acha que é importante você analisar e se expressar, mesmo sem palavras. Então, olha como na nuance, na comédia, no arco bobinho, a gente não tem uma explicação ou outra a mais, e eu vou ficar aqui falando, eu vou acabar dando spoiler de tudo que a gente tem nesses poucos episódios. Resumindo pra vocês, Kimetsu Academy é uma história que vem de quadrinhos não lançados oficialmente ainda por editoras aqui no Brasil, infelizmente, embora, lógico, você ache isso pela internet, não é disso que eu tô falando, mas parte disso foi adaptado mais recentemente para TV, para animação em si, pelo estúdio U4Table, mesmo traço, porém com aquela característica mais quando eles usam pra humor, mesmo dentro de Demon Slayer, então os personagens adquirem muitas vezes traços mais tibis, mais fofinhos. Portanto, com uma pegada cômica muito mais forte, temos no Brasil agora oficialmente o total de sete episódios, três introdutores, quatro do especial de Dia dos Namorados e tem também o especial natalino que ainda não veio aqui pra gente, mas quem sabe não virá logo em breve e eu espero que para um consumo maior, para um aproveitamento geral, também venha a dublagem logo mais, porque eu acho que o conteúdo merece. Já tem uma dublagem oficial do anime, então as vozes já existem e isso faz com que este conteúdo não caia no esquecimento. Seja como for, são personagens muito queridos, podendo, olha só, ter uma vida imaginada em que as coisas deram mais certo, em que eles não precisaram ver parentes e amigos morrendo em fileira ou eles mesmos morrendo no futuro, porque as coisas são mais normais. E aí, se você entrar nas páginas, realmente as coisas são normais, porque mesmo os vilões, eles existem. em outros papéis, papéis sociais, políticos, mas menos viscerais do que Demon Slayer ou Kimetsu no Yabe Oficial. Então, assistam, muito feliz por finalmente poder falar sobre isso aqui com vocês também. Não se esqueçam de apoiar essa campanha que está aqui na descrição, porque vale muito a pena e espero vocês todos em todos os próximos vídeos. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de 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 Criança,